Amores, tudo bom? Tô cara de sono, né? Acordei de... Um ano atrás, porque eu tava jogando a noite toda Agora que eu tô no mercado, eu vou comprar minha torradinha, ó, peraí Minha torradinha, amigos Comprar minha torradinha Você gosta de torradinha? Vocês gostam de torradinha? Não gosta? Eu gosto Existem várias opções que eu nunca nem, né? Eu nunca nem me acrevia a provar Por exemplo, isso daqui, ó Esse fininho Não, eu já provei esse fininho É um que colar no dente É horrível, fica tudo colado assim Ai, horror Não presta não, se for, eu não presta Isso aqui, ó, tipo crouton Não, não é crouton não, isso aqui é torradinha É pequenininha, pititinha Olha aqui também, ó, esse de alho Será que é bom? Esse aqui, ó, já provei, mexe que touch É horrível, não presta, gente Isso aqui é o colar tudo na boca Ai, não Não dá É, eu pego meio isso aqui, ó Cadê? Eu pego o natural Cadê o natural? O tradicional Não gosto disso de grão, não Porque, né? Colar no dente Eu pego isso aqui, o natural Que é o tradicional Hoje é domingo, mas o mercado tá vazio Dia... De dia 5 Que estranho Tá vazio o mercado, o açaí Porque no açaí não tem sacola, né? Ele pega a caixa Olha essa caixa que eu achei aí, perfeito, ó A gente coloca as torradinhas Peraí, ó Vou pegar 6 6 Ah, mas é melhor assim, né? Ah, não É, tem que ser assim, ó Vai caber mais Pegar 6 torradinhas Dá pra mais ou menos umas 2 semanas Ah, isso, gente, ó Comi certinho Mais uma, bora, peraí Vai caber? Ah Ah, não, vai quebrar tudo Ó É, vai, vai, vai Mais 5 mesmo, tá bom Aí agora eu tô usando isso aqui É, usando não, né? Comprou muito Esse daqui é o Bono de Limão É, o Bono tá Gente, eu tô achando o Bono gostoso O Bono tá bom O Bono está Bono Tá Bono Tipo, esse de Limão eu gosto Tá bem legal O de Chocolate não tanto O doce de Leite também caiu muito a qualidade Mas aqui tá bom Pronto, peguei aqui os biscoitinhos, amor Hoje foi só biscoito Biscoito, maisena É... Bono, chocolate Assim, né? Coisinhas, né? Pra comer de madrugada Realmente, gente Tá acontecendo alguma coisa Porque, ó Tá bem vazio aqui, ó O Ju... O Joani não Açaí A Joani também, né? Que Joani é pior É... 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 Eu não quero nem saber E agora eu vou comer um enroladinho Ai, tô com vontade Um só Esse daqui é o melhor salgado Perfeito Perfeito A avenida tava... Ah, tava calminho Tá acontecendo algo, hein, gente? O que tá acontecendo aí que eu não sei Acordei de 1h da tarde Tipo assim, né? Morreu alguém Algo... Já não sei Passei na farmácia Agora pegar um negocinho de... Remédio de garganta Não pra mim, né? Pra minha prima Jamais eu acreditava Aí eu vou levar lá Eu quero gravar com minha irmã Ela... Ela queria dar o bebê dela pra mim, gente Minha irmã Pra eu cuidar Falei, eita Como é que eu vou cuidar de um bebê? Passar o dia todo cuidando É assim Eu trabalho, né? Pra ajudar Tanto minha mãe Quanto, né? Quem precisa Ai, meu cabelo tá bagunçado Mas... Cuidar de um bebê assim Tipo... Ah, já não dá não, gente Eu... Não... 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 Não tenho... Não tenho práticas Você nem segurar um bebê na mão Tem um braço Na perna Enfim, no colo Olha só o que eu achei aqui, ó No chão Potinai Injetável Será que... Será o que isso aqui, hein? Gente, será que é remédio de cavalo? Vou pesquisar Potinai, ó Uso veterinário Pesquisar Esse potinai É um medicamento que ele dá... Como fala? Tônus muscular Pesquisar Aí, para a gente dar Ele dá tônus muscular aos músculos Mas é pra bovino, cavalos e touros É isso que é o remédio que os bombeiros Com bombeiros, não Com os bombados Eles tomam Eles injetam Pra ficar musculoso Isso que é bomba Chocado Aqui, né? Essa camisa é toda surrada Ó, vou falar um negócio pra vocês Essa qualidade do... Como fala? Da Apollo Decaiu assim igual a jaca podre Que eu só comprava lá, né? Essas camisas lisas Sabe? Sem nada, sem estampa E era muito bom Porque durava muito Agora Tipo, essa aqui teria um ano E já toda assim Toda surrada Toda parece Papando de chão Sabe aquelas camisas que você usa só em casa Que já tá tão velha? Parece ela, mas não, né? Enfim Vou mostrar a foto do meu... Do meu... Do meu sobrinho Que é a minha irmã Ela quer... Eu fico na dúvida Se ela quer que eu crie ele de verdade Ou se é só pra cuidar dele Durante... Enquanto ela tá trabalhando Porque ela sempre dá a entender Que ela quer que eu crie ele de verdade Entende? Adote Pior que é assim Eu sinto vontade Eu tenho um... Uma vontadezinha assim mais... Não... É muita responsabilidade, gente Você cuidar de uma... De uma criança Não, se gato, cachorro Já dá um... Não é questão de dar trabalho É questão de você ter Toda aquela responsabilidade É... Cuidar da saúde Alimentação Higiene Que manter tudo, né? Limpo E... Tô falando de gato, cachorro, tá, gente? Imagina a criança Você tem que trocar a fralda Tem que dar banho Você tem que... É... Fazer a mamadeira Tem que ter... A temperatura tem que ter certa, sabe? A... O mingau Tem que ser a temperatura certa Porque você não queima a garganta da criança Aí queimar tudo É... Não pode dar qualquer coisa Ai, gente Eu não sei... É um negócio que eu nunca me vejo Cuidando de uma criança De um bebê Eu não consigo me imaginar Eu não consigo Não tenho essa responsabilidade Além de que a criança Ela cresce E ela cresce Com uma personalidade E às vezes Você é totalmente Tipo assim, né? Você não tem controle mais sobre isso Por exemplo A criança é um bebezinho Tá, aquela coisa Mas depois ela vai crescendo Ela vai tomando Forma E... Quando você vê Tá uma pessoa Completamente diferente de você Na sua casa Já pararam pra... Já pararam pra pensar nisso? Que quando a criança vai crescendo Vai virando, né? Uma... Vai crescer, enfim Vai tomando a forma Um adulto Uma pessoa Completamente diferente de você Isso é muito louco, sabe? Porque a gente termina de achar Ah, é criança Aquela coisa, né? Mas não Eu quando era criança Eu tinha várias opiniões já Tipo, tá, né? Não quer dizer que era certa Mas enfim Já tinha vários pensamentos Então se você falasse algo pra mim Aliás Até hoje eu lembro Eu posso julgar você hoje Por algo que você fez Quando era criança Eu tenho certeza Que vocês se lembram de algo Que aconteceu quando vocês eram crianças Criança E que você poderia ferrar a vida da pessoa hoje Se você abrisse sua boca Tipo assim Não tô falando, gente Não pense em... Gente, eu tô falando de abuso Não tô falando nada Mas coisa que você viu Ui Gente, foi o banco, tá? Não foi nada de... Estão pensando não É o banco, tá? É o banco, ó É... Então, criança, gente Não é porque é criança Que é criança lá, né? Ah, é um ser Sem cérebro Sem cabeça Sem pensamento, né? Então se você Bate na criança Ela vai lembrar Se você rouba Na frente da criança Ela vai lembrar Ó, ouvi você roubando Em tia Ouvi você roubando Lá no mercado Ouvi você botando Lá na bolsa A criança vai lembrar de tudo Entende? É uma pessoa Não é um, né? Você ter cuidado Com... Vai... Ai, não é muita coisa Mesmo eu sei de coisas Que minha mãe fez, né? Quando eu era criança Que até hoje eu lembro E eu falo Caramba, minha mãe fez aquilo Que doida Minha mãe era muito louca Mas eu pensar Ai, minha mãe... Hoje, né? Hoje Hoje eu julgo assim Caramba, eu tenho a idade Passei da idade que minha mãe tinha Naquela época Eu faço coisa pior Não pior assim, né? Eu faço... Deixa eu ver se eu continuo Meio doido Continuo meio, né? Infantil, né? Infantil e maturo Por que eu vou julgar? Por que eu vou julgar a minha mãe, né? Enfim Mas são coisas que você sempre lembra Tem que ter cuidado na... Pra você não traumatizar a criança Por exemplo As pessoas, né? Gente... Principalmente gente abusiva Tem a maneira de Ai, vou educar a criança batendo Vou educar a criança botando medo Vou educar a criança Fazendo ela ter respeito E... Gente... Eu acho tão podre Porque você... É mais fácil você traumatizar a criança E formar um adulto problemático Do que você educar Ai, vou bater Vou botar no milho Vou esconder... Mas ao mesmo tempo Você pode formar uma pessoa incrível Imagina Você pode formar uma pessoa incrível também Do mesmo jeito que se você não souber educar Fui responsável Negligente Você pode formar uma pessoa problemática Você pode formar uma pessoa incrível Eu pensei assim Sabe por quê? Porque assim, né? A minha mãe, ela teve quatro filhos De quatro homens diferentes E, né? Não casou com nenhum A minha irmã tá seguindo no mesmo caminho Ela teve quatro filhos agora De quatro homens diferentes E não casou com nenhum Tá solteira E ela teve uma menina A Isadora Eu tenho medo de acabar acontecendo A mesma coisa, entende? Aconteceu com minha mãe Aconteceu com minha irmã Vai acontecer com a Isadora Que é a filha da minha irmã Que tem dois anos agora, né? Lógico Vai acontecer agora Mas enfim, né? Eles estenderam, né? O ciclo que nunca acaba Eu tenho medo de acontecer isso também, né? Esse ciclo repetindo novamente Com a minha sobrinha É esse motivo que eu sinto Que eu tenho essa responsabilidade Não é minha responsabilidade Eu tenho esse poder na minha mão De mudar, acabar com esse Com essa corrente Enfim, acabar com esse negócio Com essa maldição, né? Porque a minha mãe, né? Ela foi meio que abandonada Pela minha avó Aí a minha irmã Meio que abandonada Pela minha mãe Aí imagina se acontece A mesma coisa com a Isadora Que é uma menina, né? Enfim É bebê Mas ela vai crescer Se acontece a mesma coisa Entende? Por isso que eu sinto Por isso que eu sinto que eu tenho Esse poder de quebrar isso agora Vocês entendem? A responsabilidade que Meio que cai em cima de mim Sem ser eu Tipo assim De forma indireta Não dá pra ficar só olhando E ver acontecer Você tem que fazer algo É, amigas loucuras Aí por esse motivo Entende? Que eu tenho que trabalhar Não só por mim Mas por todas essas pessoas Tipo Nunca é por mim Entende? Nunca é Ah, eu vou trabalhar loucamente Pra eu comprar algo pra mim Não, é sempre Tem sempre Várias pessoas envolvidas Entende? Aí eu tenho que fazer a escolha Ou eu sou egoísta Penso só em mim Faço só tudo pra mim Ou eu penso nas pessoas Que Estão ali do lado Que nem Olha que lindo esse bebê Ele tem culpa de algo Ou ele tem culpa de Ele tem culpa de nada Entende? E E aí? É muito Gente, é muito louco Sério É muita coisa O negócio é não ficar Surtado, estressado com isso Que eu não quero ficar com ruga Mas enfim É isso, gente Lucuras que passam aqui Nos bastidores E eu vou começar a gravar Minha família Isis Meus sobrinhos E tal Porque eles dão muito conteúdo Tipo São muito É muito drama Eu falo pra vocês Se vocês falam de mim Tem que ver a minha irmã Ela é pior que eu Ela é bem pior que eu Fico chocada Eu falo Isis Você é doida Ela é muito pior que eu A minha irmã Gente Ela é bem dramática E ela quer Tipo assim Dar esse bebê Pra mim Pra eu cuidar Entende? Mas tem nenhum conteúdo Em casa Jamais O máximo Eu falei O máximo Que eu vou fazer É ajudar Mas criar Não dá Não É isso, gente Loucuras É isso, gente É isso, gente É isso, gente É isso, gente Obrigado.